se ele passar, joga mais que o outro ele não sai tá saindo tá aqui, tá aqui, tá aqui ele não sai tá correndo pra sair tá correndo pra sair já fica aqui pra puxar ele tá bom desceu se ele subir nesse buraco aí subiu vai, perdeu vai, perdeu perdeu, anda, anda anda, anda, anda no subsolo nossa, que puxada ali linha espera, espera pega a visão vem logo o time pega as costas, pega as costas não deixa eu tomar empuxo vai ó calma, deixa aí meu deixa aí meu dois, três isso, segurou, morreu nossa foi, foi tem próximo, tem próximo aí tem dois atrás estão não os caras são são neutranos são neutranos